Carol! Tá vendo isso aqui? É sal, querida! Eu duvido que você faça uma arte perfeita usando sal! E larilarie, oh, oh, oh! Eu quero essa arte na minha mesa até as 10. Beleza! Uma arte com sal é comigo mesmo! Peguei uma folha em branco e uma cola, aquela cola branca bem líquida, e coloquei uma palavra escrito com a cola no papel. Eu ajeitei com um palitinho de churrasco e depois eu joguei sal por cima! Será que vai dar certo? Já deixa muito like nesse vídeo, compartilha, salva pra não perder e comenta o próximo desafio que eu vou fazer os mais criativos. Aí eu tirei o excesso do sal com palitinho e agora usando aquarela líquida, eu coloquei, olha só, uma gotinha por todo o desenho! E a minha arte ficou perfeita! E agora assiste até o final pra ver o que a Laura fez comigo! Falei pro outro lado! Ah, nem foi do seu olho inteiro! Foi do meu olho inteiro! Coitada, Carol!